Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu trago uma notícia das melhores pra vocês, infelizmente, cara, bateram na minha Hilux, zerinha, velho, nossa, não acredito nisso, eu vou mostrar pra vocês, se inscrevam no canal, todo dia tem vídeo novo, são três vezes por dia, muito conteúdo diferente pra vocês, sempre atrás de vídeos novos, de carros diferentes, montando vários project cars, essa Hilux aqui vai ser um project car muito louco, vocês podem esperar aí, porque podem esperar grandes coisas desse projeto, porque vai ser muito da hora, então se inscrevam aí e deixa o like pra dar aquela força. E é o seguinte galera, eu acabei de comprar o carro, faz uma semaninha que comprei essa Hilux aqui, eu demorei um tempinho pra achar esse carro, porque não é um dos carros mais simples de encontrar hoje em dia, porque, cara, carro zero hoje tá complicado pra comprar, cara, sério mesmo, tá bem difícil de comprar carro zero KM, hoje em dia tem muita pouca oferta de carro zero no mercado. Então, demorei um pouquinho pra encontrar o carro, juntei minha graninha, fui lá, comprei o carro e agora deu melda, acontece, né, acontece, não temos o que fazer, nem tudo a gente consegue prever no mundo. E é o seguinte, esse carro aqui, primeiro que eu não tenho seguro do carro, tá, eu não faço seguro de nenhum carro meu. Por que, Luan? Porque você não faz seguro, você é louco e tal, sei o que, cara, eu tenho muito carro, eu não vou fazer seguro de um carro só, porque se eu fizer de um carro só, eu vou ficar com medo de andar nos outros, eu vou priorizar um carro só. Então, pra não acontecer isso, eu não faço seguro em nenhum deles. E vou continuar assim, não vou fazer, não tenho interesse de fazer, se eu bater algum carro, se algum dia é DPT, infelizmente pode acontecer. A gente arca com as consequências. Ter 12 carros, velho, é difícil você fazer seguro de todos eles. Então, não dá, não dá pra ter seguro de todos. E é o seguinte, essa caminhonete, ela, o carro é novinho, perfeitinho, você vê que tá até com os plásticos dentro ainda e tal. E, mano, eu tava andando de boa em São Paulo, eu fiz vídeo metendo louco e tal, sei o que, eu sei. Mas, assim, essa vez eu tava acelerando, não vou mentir pra vocês, eu tava andando normalmente, como eu tô andando agora, assim. Tava andando normalmente, tava dando umas aceleradinhas e tal. E aí, eu, tipo, igual tá aqui, assim, ah, o mob saiu dali. Mas, por exemplo, assim, eu fiz isso aqui, ó, tipo, o cara tava ali atrás, assim, eu peguei e entrei aqui, assim. Não dei seta, peguei e entrei. E aí, o cara ficou, tipo, tinha um taxista atrás, tipo, isso era um taxista que tava ali atrás. Aí, isso aí, eu peguei e entrei na frente do taxista. E o taxista ficou putaço, tipo assim, o cara começou a... Ele, primeiro ele veio do meu lado, começou a buzinar e tal, só pediu desculpa pro cara, não sei o que. E o cara, não satisfeito com isso, o cara continuou putaço, ele veio e jogou o carro pra cima de mim. E eu não tinha pra onde ir, era a guia do lado. Aí, tipo, eu falei, mano, dane-se, né? Fiquei com o carro, tipo, não tinha o que fazer, só fiquei parado e ele bateu em mim. O carro doente bateu em mim, assim, de graça, velho. Simplesmente de graça. E foi triste, porque, pra falar real, na hora, eu só via, eu não via o que aconteceu no meu carro, né? Porque, obviamente, eu tava dentro do carro. E aí, eu só vi que regaçou a porta dele, porque ele bateu numa camionete, né? Que é muito maior. E o cara vazou, tipo, no que ele bateu em mim, ele já vazou, picou a mula. E aí, eu fiquei, mano, que droga, né? Aí, eu fiquei... Sabe quando você fala, nossa, velho, não estragou meu dia, porque não é um trocinho, assim, que vai estragar meu dia. Mas eu fiquei muito chateado, velho. E aí, quando eu parei, eu vi que tinha estragado bem a lateral do carro ali. Tava tudo ralado, tudo zoado. Aí, eu falei, ah, não, mano, não é possível. Cara, eu acabei de comprar o carro e já bateram em mim, velho. Não é possível, é muito azar. Porque é muito difícil, eu nunca bati um carro por culpa minha. Assim, tipo assim, ah, eu fazendo alguma merda. Tipo, no Chevette, eu tava fazendo direito, eu capotei. Mas foi porque a direção do carro quebrou, tipo, a direção do carro quebrou, travou estraçado. E aí, eu capotei o Chevette. Mas, assim, por culpa minha, falar, tipo assim, ah, não, o Luan fez cagada e tal, sei o que, e bateu o carro. Eu nunca bati o carro por uma culpa minha, assim. Então, velho, é triste você pegar o carro novinho, comprar o carro zero pro carro ser zero e alguém vir bater em você. Tamo lá na funilaria da Nova Era, eles que vão dar um talento ali pra mim, ver certinho o que que é e tal, como que a gente vai fazer esse reparo no carro. Porque eu não quero pintar o carro, tipo, pintar uma grande parte do carro nem nada assim. Ah, foi só, foi tipo, foi uma batida, mas não foi nada, meu Deus, destruiu, acabou com o carro. Então, repintar um carro zero com a M é meio complicado. Então, eu quero ver se a gente consegue fazer uma pintura mais localizada ali, tipo, pegar um lugarzinho menor e pintar só a parte que realmente estragou. A Nova Era, cara, os caras são especializados em pintura, assim, eles que pintaram o meu Cruze inteiro, cara, a pintura do meu Cruze ficou sensacional. Quem quiser dar uma olhada no Cruze, clica em cima, velho, é um projetinho da hora e tá rolando o sorteio dele. Quem quiser participar, o link tá aqui na descrição, é só comprar e participar do sorteio do carro, que já vai rolar provavelmente no próximo mês aí. O carro tá lindo, velho. A pintura que os caras fizeram ficou sensacional, o carro é muito bonito. E, assim, não tinha o que fazer, o cara bateu em mim e eu falei, ah, mano, eu nem vou atrás do cara, tá ligado? O cara já tava agindo com ignorância e tudo mais, eu só ia acabar arrumando confusão e o cara vazou. Eu falei, ah, mano, quer saber que se dane. Com certeza estragou mais o carro dele do que o meu, porque, velho, é uma caminhonete. Eu não sei qual que foi a do cara de querer, tipo, me fechar, ele me fechou pra bater, tá ligado? Tipo, sei lá, se ele queria que eu suba esnaguia e tal, eu só mantive e falei, ah, mano, quer bater, bate. Bateu. E aí, aconteceu isso daí. Vamos descer lá na Nova Era pra ver o estrago e mostrar pro Matheus lá pra ver o que dá pra fazer. É ele que vai dar o nosso norte aí, pra ver como que a gente vai arrumar esse carro. Pintar carro novo é relativamente fácil. É mais fácil pintar um carro novo do que um carro, ó, uma rã zerada, pai. É mais fácil pintar um carro novo do que um carro usado. Porque carro usado você tem que acertar melhor a cor, o verniz já tá mais velho, então pode dar uma diferença de cor. Como o carro é zero, é só acertar a cor bonitinha do carro. Ela tem um certo nível de pigmentação nesse vermelho aqui. Mas acertou a cor ali, pintou, tá novo. E é bom também que as peças desse carro aqui, eu vou falar pra vocês, deixa a desejar um pouco em questão de qualidade de pintura. Dá pra pintar até melhor do que veio de fábrica. Então, sim, é verdade. Eu bati a Hilux zero. Acontece, cara. Eu tô ligado. Mais do que a gente gostaria, né? Fala aí. Com certeza. Quantos carros chegam zero km aqui pra você pintar assim? Cara, por mês, vamos pôr aí uns quatro, cinco, assim. Uns quatro, cinco, assim, zero, assim, sem placa pra pintar. Mano, que dói, hein, velho. É, velho. Eu tô morrendo de dó pra falar real. Mas, mano, é isso aí mesmo, cara. Isso aí tem mesmo, a gente vai deixar zero. Chega aí, deixa eu te mostrar. Aqui está o BO. Tem essa araladinha aí, né? Delícia, né? O vermelhinho chama o pessoal. Essa cor é linda, né? Só que ela é... Mano, eu tenho... Não é... Linda pra pintar. Eu fiquei com raiva, porque, tipo assim, tava bem pior que isso, tá? Ah, eu peguei e puli o bagulho pra deixar, pra melhorar, né? E aí, tipo, aqui amassou, tá vendo? Amassou. Mas não precisa pintar o para-lama, né? Tipo assim, tem uns leves riscadinhos aqui, ó. É, então. Mas que se dane, né? É, mas esse aqui, tipo, dá pra dar uma retocada aqui? O que dá pra fazer pra deixar realmente zerado? Então, estamos aqui com o pintor. É, esse aqui é o mestre dos bagulhos. Não, dá certo, né? Porque eu falei que dá já, entendeu? Não, não. Não tem pra dar. Só falei que dá, então vamos fazer. Não, isso aqui foi um pouco bobeira. Você ganha? Na verdade, eu, assim, eu pretendo trocar esse para-lama que vai pra frente. Então, eu pensei numa gumbis. Tipo assim, pegar só e fazer tudo, 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 tá ligado? Pintar aqui, assim. Qual que você acha que é a melhor solução pra, tipo assim, pra deixar zerado? O que você faria? Ah, o retoque. O retoque. E como que faz o retoque? Nesse caso aqui, a gente prepara local. Aí a gente vai fazer, jogar tinta só aqui, aqui nesse local e invernizar. Abrir um pouco mais, né? No paralama você não vai invernizar? Não, não. Nem mexe com o paralama. No caso aqui, dá martelinho, não é? Ah, não. É, só fazer o martelinho. Aí mexe só aqui, só. O para-choque é normal, se você tem o retoque. É, o para-choque é de plástico, né? Tipo assim, que se dane. É realmente só pegar e bater uma tinta aí que tá zerado, né? Não tem, não tem muita coisa. Mas pintar o paralama dá dó, velho. Tá. Pintar o paralama. Você viu que é um... É. Acabou de ver que tá assim, né? Né? Nossa. Ô, isso aqui tá me incomodando de um tanto, velho. Toda vez que eu olho pro carro, eu vejo esse ralado aqui. Sério, não tem nada pior do que você pegar e ralar um carro que... O vermelho, ele com uma base branca, chama até suco caramba, né? Pior que ele, cara. É, é. É base branca, né? A base do carro é branca? É branca. Por isso que ficou brancão desse jeito. Entendi. Não é assim, de igual aos outros. Não. Ô, vocês viram que, tipo, a Toyota melhorou, pintura dos para-choque delas? Porque você lembra que as Toyota antigas era aquela casca de laranja... Vinha opaca, né? Agora tá bem melhor. Já melhoraram bastante, já. Eles colocaram até o verniz dela que tava vindo foscão com as outras, né? Sim. É, tinha uns vernizes bem foscão, né? Esse aqui é perolizado essa cor? É perolizado, é. Você vê, né? Vai ser chato esse aqui. Tem que dar mais uma mão de tinta? Como é que é pra pintar esse trem? É mais uma mão de tinta? Dá entre quatro a cinco mãos. Caraca! Fora a base, né? Que eu tenho que dar uma base, nesse caso aí, branca. Ele vai jogar o primer, o primer é escuro. Um pouco mais escuro. Então, eu dou uma basezinha branca. Ou base rosa também, às vezes. É, às vezes base rosa. Sabia? Não sabia, não. Eu tenho que achar o tom de base pra não poder jogar aqui pra dar o tom da tinta certinho. Pra ficar perfeito. E vai parecer que tem retoque ou não? Não, fica certo. Mesmo, tipo assim, se chegasse um carro aqui e falasse assim, eu dou uma olhada pra ver se tem batido. Você olhar, você ia conseguir ver que tem retoque? Não. Só se ficasse com vestígio de sujeira, algo assim. Mas retoque normalmente não. Isso aqui é coisa mínima, bem mínima. Entendi. Bem difícil de ver, assim. Aham. E eu, eu... Pô, mano, por que você mostra as coisas e tal? Seu carro tá zoado, sei o quê. Mano, eu mostro. Se dane. Eu vou repintar, tipo, eu vou trocar o para-choque. Mano, isso aqui não é nada. É uma batidinha. É uma batidinha bem de leve. A minha dó seria, tipo, se a gente tivesse ralado a lateral inteira, assim. Nossa, aí, velho. Aí eu ia pintar o carro de outra cor, só de raiva. Aí já ia mudar tudo, já. Já muda a cor, já. Não, mas esses caras aqui são do caramba. Esse aqui pintou meu cruz, meu cruz. Nossa, eu preciso trazer aqui ainda pra dar uma polidinha aqui, não. O bagulho ficou zero, velho. Tá muito bonito aquele cruz. Tá maluco. E aí tem um bebê novo aqui, ó, que deu o B, ó. Então é só meter o martelinho aqui em cima e pintar e fazer o retoque nesse para-choque que vai ficar novinho. Esse caso aí já é. Mas tá bom de novo. Ralou até aqui em cima, assim, parece. Tá vendo? Não no paralama, Paulo, mas não no paralama. Não, assim, é. É tipo, por dentro do para-choque. Bem na quina mesmo. É, bem na quina. Que melda. Dói, né, velho? Que dó, né, cara? Dá, dá muita dó, velho. Dá muita dó. E quantos dias pra fazer um trampo desse? Cara, esse aí de três a quatro dias. Três a quatro dias pra pintar. Três a quatro dias. Legal. Ainda mais agora a cor nova. Fazer a cor antes e tudo mais, né? A base e tal. É que essa aqui vocês nunca fizeram, nunca pintaram uma dessa, né? Essa cor aqui não, né? Tem poucas desse vermelho aqui. É bem difícil de ver. A gente fez das antigas já. As 16, tal, a gente fez já uma. Só que eu não sei se é esse tom, não. Acho que é o tom. É mais escuro? É, é mais escuro. Eu gostei desse vermelho, achei da hora. Eu não esperava tanto pra falar a real. Eu já tinha visto das antigas. Aí eu falei, putz, vai ser igual às antigas, né? Que eu não gostava tanto que era um pouquinho mais escuro. Esse vermelho aqui ficou muito louco. Ficou bem legal. Mas fechou então. Eu vou trazer pra vocês depois pra pintar esse trem. Fechou. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Clica aí na bolinha aqui pra se inscrever. Mano, isso aqui é coisa que acontece, infelizmente. Não tem o que fazer. E, gente, sejam mais de boa no trânsito. Não arrumem confusão, não. Eu não arrumo confusão, velho. Eu evito ao máximo, mano. Porque não vale a pena. Se vocês quiserem ver um vídeo dessa Hilux acelerando, cliquem aqui em cima. E vamos lá, Peterhead. A gente se vê no próximo vídeo. E vamos lá.